Olá, muito boa tarde para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. O Fala Baixada de hoje, sempre sobre a proteção de Deus, está no ar. Uma iniciativa super positiva do Grupo Bandeirantes, junto com o governo do estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, vem promovendo durante toda essa semana uma grande atividade em benefício da saúde da população. A repórter Mayara Decote esteve lá na Cinelândia e nós vamos acompanhar juntos aqui no programa que defende você. Mauro, essa é a Semana da Saúde.